Saudade, rodinha, pelo Mário, pra casa Edson, Rio de Janeiro. Não existe só em transear, quantas dores encerra minha alma, não acalma o meu padecer. Eu quisera viver a seu lado, em que seus amados consigo morrer. Essa dor que no meu peito ficou, eu não visto é por ti minha flor. É a saudade que meu peito sente, por viver ausente sem ter teu amor. Mas não morre a esperança em quem ama, dos meus dias consigo passar. Ei, amar-me mesmo eternamente, até quando, bom Deus, minha vida demora. Guardarei com saudade o tempo, que contigo nem tudo faz bem. Nessa toada, queridos, meus dias, em que eu te guia e que tanto te amei. Hoje sempre se sente mais dura, que se deve cantar com o fervor. E guardar em tua alma a lembrança, viver na esperança, viver nesse amor. Quantas saudades no coração, nesses dias que não voltam mais. Minha vida por ti, oh querida, é triste com que estou em transear. Quantas cores em terra, minha alma, não acalma o meu falecer. Eu quisera viver a seu lado, sentir seus amados consigo morrer. Eu quisero ser aman préstado. Eu fiz um pouco pra tudo, nossa palavra. Eu quisero ser aman. Firmou. Tchau, tchau.